E aí pessoal, hoje para falar de um assunto que deve movimentar os próximos dias nas questões relacionadas ao Grêmio que é sondagens, várias sondagens sobre Everton, sobre o craque tricolor, o principal jogador da Copa América do ano passado, o jogador mais valorizado, um dos mais valorizados no futebol brasileiro e muito valorizado naturalmente no Grêmio. É preciso fazer algumas ponderações para a gente tentar compreender e entender tudo o que se passa nessa questão envolvendo o Everton. Lembrando que o Everton já teve outros momentos, talvez até mais valorizados do que esse, e a gente precisa a partir daí fazer uma avaliação importante e o que existe de fato de verdade nas questões envolvendo as possibilidades dele sair do Grêmio. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, curta, compartilhe e faça parte deste time. Everton. Everton jovem, veio do Ceará, um jogador de muito potencial, um jogador que acabou fazendo história aqui e quando foi para a Seleção Brasileira para jogar a Copa América, ganhou um outro estágio também do ponto de vista financeiro. E naquela janela muitas propostas importantes apareceram para o Grêmio, propostas inclusive de valores muito bons. E o Grêmio acabou valorizando, segurando um pouco mais o seu jogador para tentar vencer a Libertadores. As pessoas falam muito na questão envolvendo, pô, tinha que ter vendido lá, não vendeu, fez o mesmo que o Luan. Luan, eu sempre digo, o Grêmio fez muito bem com o Luan porque a partir do momento que não vendeu o Luan teve a oportunidade de vencer a Copa Libertadores de 2017 tendo o Luan como protagonista e tentou fazer o mesmo com o Everton, não deu certo. O Grêmio acabou perdendo o Everton como protagonista, acabou perdendo tanto a Libertadores de 2018 como a Libertadores de 2019 e ele era para ser a principal figura e isso acabou não se confirmando, mas futebol é assim, preciso ter um pouco de tranquilidade com relação a isso. Só que o futebol mudou. O futebol, o Everton teve talvez a sua grande oportunidade naquela janela pós-Copa América e agora, em razão da pandemia, mudou completamente a relação financeira dos clubes, sobretudo das propostas, quantidade de propostas. Gilmar Veloz, que muito tempo foi o seu agente e tem uma participação no resultado financeiro desse contrato, as pessoas falam no passe, não tem mais passe, então é no resultado financeiro do contrato, o Gilmar Veloz tem uma participação e ele tem dito que os clubes que estão capitalizados vão fazer grandes negócios e eu concordo com ele, porque esse é o momento onde alguns clubes vão estar assustados, vão estar precisando vender e os executivos têm dito isso, tanto o executivo do Internacional, por exemplo, diz a todo momento que o Inter ainda precisa vender, mesmo o mercado em baixa, e no Grêmio não é muito diferente não. O Grêmio não vai torrar o Everton, mas o Grêmio precisa vender um jogador. E essa talvez seja a principal forma, o principal ponto que a gente precisa tocar aqui. Eu achei que o Grêmio pudesse passar essa janela sem a necessidade de vender, mas não vai. O Grêmio vai precisar fazer algum grande negócio. E o negócio que tem no momento para se fazer talvez seja o do Everton. Se fala em possibilidade de propostas com relação ao Matheus Henrique, eu não consegui avançar nisso, vou esperar mais um pouco para avançar. Mas com relação ao Everton existem sondagens, e a Rádio Bandeirantes trouxe isso em primeira mão, do Borussia Dortmund, do Napoli e, já mais antiga, do Everton, da Inglaterra. Então é por aí a situação. Quanto? Esse talvez seja o ponto mais complicado. Porque quem tem dinheiro na Europa vai valorizar muito o seu dinheiro nesse momento e vai barganhar muito. E aí entra aquela velha conversa. O que que de fato o Grêmio, até que ponto o Grêmio vai precisar torrar o seu jogador? Porque a gente sabe, se falou em 80 milhões de euros em determinado momento, em 60 milhões de euros, esse valor acabou, acabou, esqueça, não vai acontecer. Então é preciso tentar entender qual é o ponto de corte. O ponto de corte, me parece, na casa de 30 milhões de euros. E aí a gente precisa começar a compreender, tentar entender tudo o que vai se passar nesses próximos dias. A notícia é, o Grêmio precisa vender. O Grêmio precisa vender. O baque desse episódio do coronavírus foi forte em todos os clubes e não é diferente, e não foi diferente com o Grêmio. Então, preciso vender. Qual é o ponto? O jogador que está recebendo o maior número de sondagens nesse momento é o Everton, de maior valor. E está na frente da lista para ser vendido. Então me parece que é por aí o raciocínio que a gente vai desenvolver até acontecer a possibilidade de venda. Borussia Dortmund, Napoli e Everton. É por aí o destino do craque tricolor. Lembrando que dessa vez, acho que o Grêmio não vai conseguir dizer não. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Venha para cá, faça parte desse time. Vem cá, faça parte desse time.